Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim se não anunciar o evangelho. O senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós senhor. Naquele tempo Maria disse a minha alma engrandece o senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu salvador porque olhou para a humildade de sua serva doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada porque o todo poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende geração e geração a todos que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós senhor. Que a palavra do santo evangelho perdoe os nossos pecados em nome do pai, do filho e do espírito santo. Amém. Amados, que maravilha, né? Quando a gente consegue, é, dizer como Maria, né? Cantar como Maria, viver como Maria, né? Maria disse, a minha alma engrandece o senhor, a minha alma engrandece o senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu salvador, né? Porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Que maravilha. Quando a gente reconhece isso, né? Que Deus é bom, o tempo todo Deus é bom e o que Deus tem para nós é o melhor, ainda que a gente no primeiro momento não entenda e algumas coisas é verdade, a gente não entende mesmo, não é? Mas você tem que ter esse coração aberto, você tem que ter esse coração agradecido, como Maria, não é? Que diz, o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, não é? E Deus tem feito tantas coisas em nosso favor, olha esse ano de dois mil e vinte e um que tá terminando, quantas coisas que nós vivemos, né? Quantas coisas aconteceram e você chegou até aqui, não é? E chegou por quê? Porque Deus tem trabalhado na tua vida, mesmo quando você não percebe, mesmo que não aconteceu tudo do jeito que você queria, mesmo você que teve perdas, não é? Ao longo deste ano, Deus está contigo, não é? Pra te dar força, pra te colocar de pé, mesmo porque, amados, nós estamos por aqui de passagem, todos nós, a gente quer se agarrar neste mundo, a gente não quer sair deste mundo, mas assim, um dia quando você estava na barriga da sua mãe, você também não queria sair, tanto é que o médico teve que puxar você pra fora, pra você sair de lá de dentro, e agora você também não quer sair deste mundo, porque acha que a melhor coisa é este mundo, como um dia você achou que a melhor coisa era estar dentro da barriga da sua mãe, e agora você acha que a melhor coisa é estar neste mundo, mas queira você ou não, você vai ter que sair deste mundo, como um dia você saiu da barriga da sua mãe, mesmo não querendo sair de lá, a vida é assim, e o que o e o que Deus tem pra nós, acredita, é o melhor, é o melhor enquanto nós estamos nesta vida, mas o melhor dos melhores está em Deus, então força e coragem, não desista, balança, como é que fala? Balança a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque Deus é contigo, Deus é contigo, o Todo-Poderoso, amém.